Esse é o mapa mundial do Naruto Storm Connections E cada país é o território de uma família E hoje essas famílias vão batalhar entre si pra ver quem consegue dominar o mundo Então seja todos bem-vindos ao modo dominação do Naruto Storm Connections E essa roleta vai decidir o time que vai fazer o seu ataque O time que vai fazer a sua investida E no caso o primeiro time a atacar caiu o time dos Kags E essa flecha vai escolher o lado que o time dos Kags vai atacar Que no caso caiu pra cima O time dos Kags se localiza aqui nessa parte do mapa Subindo pra cima eles dão de encontro com o time dos Jinchuriks Então teremos os 5 Kags versus os Jinchuriks Lembrando rapaziada, eu não vou jogar com nenhum time Eu vou apenas assistir Então vai ser máquina contra máquina pra ficar justo E os dois times já estão formados E eu vou perguntar pro nosso comentarista quem ele acha que vai vencer E aí Tereba? Bom, de acordo com a análise técnica que eu tô recebendo aqui Eu acho que o time dos Jinchuriks vai tá ganhando Tanto que já começou atacando e acertou um ultimate Tereba Caraca, mano É análise, né? Ah, então a análise tá 100% correta? Com certeza, você vai ver E o Jinchuriks aí vai ganhar Nossa, outro ultimate, será? Não Mas você acha que talvez o time dos Kags pode virar? Porque ó, o Gara já tá vindo atacando com tudo, cara Bom, o Gara é um boneco muito poderoso Pode ser que tenha uma virada durante esse tempo aí de 90 segundos Pode crer Cara, pra ser bem sincero, eu tô torcendo pro time dos 5 Kags Então eu quero muito que eles vençam Mas eu acho que tá bem difícil Porque o time dos Jinchuriks tá atacando muito Tereba Olha isso Os cara não perdoa uma, mano E será que vai dar... Nossa, cara Eu achei que ele ia usar isso pra dar um ultimate Bom, o time dos Jinchuriks estão com muitos Kaminari Enquanto os do Kags só estão com um, né? É, isso é verdade, né? E fora que, pô, a diferença de vida tá muito grande, né? Olha aí O Gara agora tá atacando, rapaziada E quando tava sem substituição os times dos Jinchuriks, o Gara recuou Cara, é coisa que ninguém consegue explicar Que só a máquina faz, né? Mas beleza, agora a meia aqui já tá atacando E tá sendo uma batalha bem estudada É, eu ia falar que tava sendo uma batalha bem estudada Mas o Iagro acabou de acertar esse mega ultimate usando o Isobu E aí, Tereba, o que você achou desse ultimate, cara? Cara, foi feito no momento certíssimo, véi Ah, você cairia nesse ultimate, então? Sim, com certeza Ah, pode crer Mas, ó, o Gara tá vindo com tudo O Gara tá carregando o time dos 5 Kags, mano Olha isso Mas beleza, aí o Gito conseguiu escapar Tá uma batalha bem esquisita Mas aí o Gito ataca que nem doido e o Gara só recua Ó, entrou no Wakeman, Tereba Entrou Agora, basicamente, já era pro Mano Gara É, eu também acho que não vai dar pro Gara Até porque ele começou a ruxar agora E o time do Jinchuriki se saiu vitorioso O que você achou dessa partida, Tereba? Bom, deu óbvio E depois dessa batalha mega esquisita O time dos 5 Kags foi eliminado E agora todo esse território faz parte dos times do Jinchuriki Bom, Tereba, esse daqui são os times restantes Qual time você acha que vai sair vencedor? Cara, eu acho que eu vou apostar no Zoki Tsuki Tsuki, véi Ah, é isso aí mesmo 100% correto Eu acho que o time que vai ganhar vai ser a família do Naruto E vocês que estão assistindo esse vídeo Comenta qual time vocês estão torcendo Eu assumo que eu tô torcendo pra família do Naruto Mas sem enrolações Vamos roletar mais uma vez E ver qual time vai fazer o seu ataque E o time que vai atacar é o time do Zotisu Tsuki, hein Tereba? O time que você gosta, mano Vai dar bom Então vamos ver se vai dar bom Porque agora a flecha vai escolher o lado que eles vão atacar E caiu pra baixo e um pouco pra direita O time dos Zotisu Tsuki se localiza nessa parte aqui do mapa Indo pra baixo e pra direita eles não conseguem encontrar nada Então vamos ter que roletar a flecha mais uma vez Dessa vez caiu pra cima e pra direita E pra cima e da direita dá de encontro com o time da Katsuki Então teremos Zotisu Tsuki versus a Katsuki Bom, Tereba, os dois times já estão montados E quem você acha que é o favorito, cara? Cara, eu apossei nos Zotisu Tsuki, mas a luta vai ser grande, hein, mano Cara O Tidakashi não tá fraco, não Eu também acho Ainda mais agora que o Itachi já tá rushando aqui Nossa, já tomou um ataque Foi de quem aquele ataque? Do Kinshiki? Foi do Kinshiki Cara, mas a Kago é muito roubada, né, mano? Eu só não tô entendendo Oh, achei que ia pegar o time aí, Tereba Caraca, ó o Pain Toma, tá? Tem carregando aqui o time Agora mudou pra Konan E eu não tô enxergando nada Então não dá pra narrar E desculpa, galera, pelo fato de eu ser um péssimo comentarista Porque eu sou youtuber, né Eu nunca narrei nada Mas enfim Konan já tá atacando aqui Tentou usar o Jutsu dela, o Ninjutsu E não deu certo Mas o time da Katsuki tá arrebentando, hein, Tereba Tá mais ofensivo, hein Tá muito mais Então, eu acho que o time dos Zotutsuki Tão se segurando muito, né Até que agora eles viraram aqui um Kinshiki Mas ele não tá conseguindo fazer nada, mano E, ó, eles usam os dois Você percebeu que eles usam os dois Assistir ao mesmo tempo? Quem? Os Osutsuki ou os Akatsuki? Não, o Akatsuki Ah, sim É, Tereba Eu acho que não vai dar pro time Osutsuki Na real, porque agora o Kinshiki tá atacando bastante Mas eles não conseguem acertar nenhum combo, né, mano Ó Eu acho que dá pra virar se eles despertarem aí, velho Você acha que dá? Eu acho que não vai ter como virar, não, mano Eu acho que o time da Akatsuki Já tá batendo muito E despertou só porque você pediu Ele ouviu, hein Tá vendo? Tá vendo? Aham, agora vamos ver Ó o pião que o Kinshiki tá dando na Konan E deu ultimate Que isso, Tereba Eu tô falando Eu tô falando Mano, eu sou Mano, eu só trabalho com dados, velho Ah, pode crer Então você tem dado em casa Mano, agora o time dos Osutsuki, mano Vem atacando com tudo E será que vamos ter uma reviravolta? Que isso, mano Que ultimate lindo, né, Tereba? Bom, o jogo tá empatado É, o jogo tá empatado A Kaguya já chegou ali pra desempatar Cara, e a Konan vai entrar no Awakening, hein Hum, e agora, Tereba? Agora é perigoso Mas o Momoshiki é muito quebrado É, o Momoshiki é quebrado Mano, eu acho que um tapa A Konan já perde Caraca, você tá sendo a melhor batalha, hein, Tereba? Ó, o Momoshiki tá atacando Mas a Konan, é, a Konan também não dá mole Saiu do Awakening Ai, o Momoshiki recuou Soltou o Pain Cara, difícil Que batalha difícil Ih, ó, Materasso, Materasso Ele vai tomar Materasso Nossa Quem tomar um tapa já era, Tereba Tomou um tapa, vai decidir o jogo E... Um assist, um assist, um assist Nossa O Pain derrotou o Momoshiki O que você achou dessa batalha, Tereba? Cara, não sei Não tenho palavras, velho E depois dessa mega batalha O time dos Otsutsuki foi derrotado E todo esse território faz parte do time da Akatsuki É, Tereba O seu time foi derrotado E o meu ainda não Qual foi o seu? O meu é o time do Narutuano Mas agora vamos ver qual vai ser o próximo time A próxima família A fazer a sua investida E caiu mais uma vez o time da Akatsuki Será? É o time do Akatsuki Olha, eles querem untar, hein É, se eles lutaram que nem eles lutaram agora É, se eles lutaram que nem eles lutaram agora Eles podem ganhar mais um território E a flecha caiu pra cima e pra esquerda Akatsuki se encontra aqui E se eles for pra cima e pra esquerda Eles vão cair na família do Naruto Ou seja, Tereba O time que eliminou o seu time Vai jogar contra o meu Os dois times já estão prontos E Tereba, eu assumo que eu estou torcendo muito forte pro time do Naruto, cara É, o time do Naruto tá vindo forte nessa season E se liga, o Naruto já atacando Ultimate Que isso, Tereba O Naruto não tem boi não, cara Não tá dando um minuto pra Akatsuki respirar, véi Nossa, e olha É muito lindo esse Ultimate, né, cara Demais, véi É, e a Akatsuki também teve uma troca, né A Konan acabou se machucando na última batalha E olha o Itachi Que isso É, Tereba O que você tá achando no começo dessa partida, mano? Cara, ele é bem igual Eu não esperava não, mano Você não esperava que seria tão igual assim? Não, não, não Inclusive eu tenho um comentário pra fazer Mais lindo que o Ultimate do Naruto é só a Rinata Ha, que isso, cara Ela é casada, mano Por isso que você gosta, né, Tereba Mas beleza Tereba já falou que acha a Rinata linda Eu também acho Mas o que eu acho mais linda ainda É se o time da Rinata vencer, cara E ó, virou o Boruto Caraca, você viu o que o Naruto fez? Eu vi Beleza Mano, nunca vi uma máquina fazendo isso Mas o time da Akatsuki Caraca, o time da Akatsuki Tá arrebentando a família Uzumaki, cara O Naruto salvou Boruto entrou no Awekimi Lá vem o Karma, hein Lá vem o Karma Mas nossa, não vai dar não, Tereba E as coisas podem mudar, hein Você acha que as coisas podem mudar? Pode Você tacar essa shurikenzinha aí do lado Será que ele joga? Cara, eu acho que ele não vai jogar, mano Porque a máquina é meio que... Meu Deus do céu, já era Não vai dar pro time Eu acho que não vai dar pro time da família Uzumaki E caraca, ó, o Borutinho E vai tomar ultimate Nossa, escapou Escapou Ih, já era É, já era Caraca, Tereba A Akatsuki eliminou o meu time e o seu, cara É, o Game Nosso coleciona os demônios E a Akatsuki venceu mais uma batalha E acabou eliminando o meu time favorito Oh, tristeza E se tornou a família que mais tem território mundial E desse jeito ficou um mapa do nosso modo dominação Cara, eu assumo que eu tô um pouco triste Mas eu vou roletar aqui Porque esse modo dominação precisa ter um vencedor E vamos ver quem vai sair pro ataque E sair o time dos Hokages E agora vamos ver qual lado o time dos Hokages vai atacar E caiu pra cima e pra direita O time dos Hokages se localiza nessa parte do mapa E subindo pra cima e indo pra direita Eles vão de encontro com o time dos Jinchuriks Então teremos o time dos Hokages versus o time dos Jinchuriks Bom, Tereba Os dois times já estão feitos E quem você acha que vai vencer essa, cara? Cara, que a vontade do fogo nunca se apague, né? É verdade, cara Vamos lá Mas KO Nossa senhora, mano O time dos Jinchuriks já é o segundo a partir daqui Já começa com o teammate, mano Nossa Essa teammate é linda Pode falar, Tereba, meu comentarista favorito, mano Não é feia não, não é feia não Não, eu acho muito lindo Mas olha o Hashirama, mano Beleza O Tobinama salvou ali E ele já virou o Hiruzen Vamos ver o que esse velho vai fazer Ele não deu comida pro Naruto Mas vamos ver se pelo menos ele ganha a partida, cara Mas nem pra isso ele tá prestando Meu Deus do céu Você gosta do Hiruzen, ô Tereba? Cara, pior que eu gosto, mano Mano, você é a única pessoa que eu conheço que gosta do Hiruzen E olha a coça aqui O time do Jinchurik Que que é isso? Olha essa coça, Tereba Não, eu tô vendo Eu tô vendo Mas eu confio ainda, mano O time dos Hokages vão virar, velho Ah, você acha que vai virar, cara? Eles vão, mano Não é possível, mano Eu tenho certeza que não vai Porque olha o Takata aqui roubado, mano O Takata, não O Takata, olha Que isso, mano Não, não, isso é a marmelada Isso é a marmelada, velho Não, o Takata é bizarro, né, mano? Até porque o time dos Hokages foi eliminado E agora todo esse território faz parte do time do Jinchurik Tereba falou que o time da direita tá vencendo todas Eu quero ver e é por isso que eu já roletei mais uma vez Quem você quer ver lutando, Tereba? Cara, eu queria ver a família do Sasuke Ah, a família do Sasuke vai pra jogo E agora vamos ver o lado que a família do Sasuke vai atacar E aqui na nossa flecha caiu pra baixo A família do Sasuke se localiza nessa parte aqui do mapa Mesmo se ela fosse pra esquerda seria os Jinchurik Pra cima os Jinchurik Qualquer lugar seria os Jinchurik Então como esse confronto era inevitável O Sasuke deu a volta ao mundo com o seu Rinnegan E caiu de encontro com o território dos Jinchurik Então agora teremos a família Uchiha versus os Jinchurik Os dois times já estão prontos e Tereba Qual você acha que é o favorito pra vencer? Cara, eu acho que o Jinchurik tá muito mais forte, velho Eu acho que a família Uchiha tá mais forte Mas como a direita sempre tá ganhando, né? Cara, você falou da direita sempre tá ganhando E o Sasuke já... Que que é isso, Tereba? Os caras tão usando estratégia, mano Beleza, agora... É, então, agora o Gara tá batendo bastante E que que... Que... Não, que isso? Eu tô falando é marmelada, é marmelada, velho Os times do Jinchurik tá arrebentando qualquer U, cara Que isso? Bom, ou a família do Sasuke vai ter que começar a jogar E... Ou eles vão perder de lavada Mas, ó, a Sarada tá jogando bem Eu não tô falando que a Sarada tá mal não, Tereba Beleza, Naro... Nossa... Tem um boneco muito forte, velho É, eles são bem roubados Bom, o que que a Sarada tá fazendo? Eu não tô entendendo E será que vai tomar o triplo? Tomou... Nossa, tomou o triplo Nossa, Tereba Que humilhação, cara Né? Caraca Mano, pior que esse ultimate é muito lindo também, né, mano? E... Olha isso Quase... É, quase deu pro time do Sasuke Só faltou tirar só um pouquinho mais de dano, né? Porque, meu Deus, que surra, cara Você tá falando? A direita tá ganhando, velho Você acha que tá sendo marmelada, Tereba? Tá sendo marmelada, mano Bom, eu acho que não Mas depois dessa baita surra A família do Sasuke foi eliminada E o time que mais tem território mundial É o time do Jinchurik Restam apenas quatro times Qual família será a grande campeã do nosso modo dominação? Bom, eu não sei Mas eu desafio você que tá assistindo esse vídeo A comentar nesse exato momento Qual família vai ser a vitoriosa E quem acertar Eu vou tá deixando um coraçãozinho, demorou? Sem mais delongas Vamos roletar aqui E ver qual vai ser o próximo time que vai atacar E, cara, eu assumo que eu quero ver o time da Carol de Konoha Porque é os únicos que ainda não lutou, Tereba E só foi eu pedir, hein? Vamos ver qual lado o time da Konoha vai atacar E caiu pra cima? O time de Konoha tá aqui E em cima não tem nada E pra não ser injusto Vamos roletar mais uma vez Porque aqui não tem marmelada E agora caiu Ah, tá de sacanagem que caiu pra cima de novo, né? E que fica roletando até cair pra baixo Ufa, caiu pra baixo e pra direita Então o time de Konoha vai enfrentar De qualquer jeito vai enfrentar o time da Katsuki Porque se vocês olharem direito Aqui embaixo, de qualquer jeito, eles vêm pra Katsuki, ó Não tem como eles virem pro time dos Jinchuriki Então teremos Konoha versus a Katsuki Os dois times estão prontos E aí, Tereba, qual você acha que vai vencer? Eu tô torcendo pro time de Konoha, cara Eu quero Konoha Eu quero que Konoha ganhe Você quer que Konoha ganhe? Então vamos ver Porque o Lee é muito... Olha esse Lee de Boruto Ele é muito rápido Que isso? Olha o time de Konoha usando o combo É, quer colocar o ultimate Quer colocar o ultimate Que isso? Time de Konoha usando o combo, Tereba Caraca Só porque você falou que o time da direita vence todas Olha como o time de Konoha tá atacando Beleza Agora a Katsuki tá bem faia mesmo, hein, véi Você acha? Porque olha o Deidara aí arrebentando todo mundo, mano A Katsuki não está morta, cara Beleza Beleza Agora ele virou o Kiba E o Kiba de Boruto, mano Ele tem esse cachorrinho aí Que ele é um pouco... Que ele é esquisito O que que você acha? Mas que... Olha o Deidara Olha o Deidara É, eu também acho que é filho do Akamaru Mas ele é muito lento Ele nem acompanha o Kiba Mas ó, o Rock Lee é a apelação, né O Rock Lee é a apelação Olha esse Sai E cara, não vai... Pegou? Pegou? Não vai, não vai, não vai Nossa Eu jurava que ia pegar, hein, mano Que isso? Mas o time da Katsuki aí não tá clicando não, hein, Tereba Caraca Olha, ele trocou certinho Você viu isso? Agora virou ali o Tobe Cara, olha o jeito que esse Tobe corre Meu Deus, isso é bizarro, né Já era, já era Nossa Ativou o Sharingan Mas eu acho que de qualquer jeito, mano Não vai dar pro time da Katsuki ganhar, não, mano Sendo bem sincero Cara, o time da direita vai virar Você vai ver Não vai, mano Porque o Rock Lee, cara Tá com... Olha, vontade do fogo a mil Pior que não Que agora ele tá apanhando muito Mas olha, o time da Katsuki tá resistindo bastante, hein Tô te falando O time da direita ainda vai ganhar, mano Você não tá acreditando em mim Você acha? Beleza A batalha tá começando a ficar tensa Mas eu acho que não vai, não, Tereba Não tinha como Porque... É, eles começaram muito bem Quebrando as ricas do time da direita Ganhando Dessa vez Quem saiu vitorioso foi Konoha E na sua primeira batalha É o time que mais tem território mundial Bom, Tereba Estamos na semifinal Quem você acha que vai ganhar, cara? Cara, vou fazer uma aposta Meio inusitada Eu vou votar na cara O time da cara ainda não lutou E eu vou ser bem sincero Se eles só lutarem a final e ganhar Vai ser a maior justiça do mundo, cara Mas dessa vez quem vai atacar É o time de Konoha O time de Konoha lutou uma vez E você já gostou, hein Tanto que vai atacar de novo E a seta caiu pra baixo e pra direita É, Tereba Dito e feito Não tem como Vai ter Konoha versus Jinchurik E a cara vai lutar só a final, cara Tereba Tereba Os dois times estão prontos E tá vindo Inushikacho Pra jogar essa semifinal Quem você acha que ganha? Cara, pior que eu gosto muito do Inushikacho, velho Cara, acho que todo mundo gosta E olha isso Ó Ah, ele errou Mas o Shikamaru começou de uma forma bem inteligente Você viu que ele escapou dos ninjutsu? É, ele não levou nada de dano É E ele tá querendo manter a distância Acertou um ninjutsu Cara, o time de Konoha começou muito bem Só porque eu falei agora E o Gito tá batendo bastante Mudou pra Yagora E eu acho que vai acertar o Ultimate, hein É, acertou o Ultimate Putz, velho Agora o time da... O time dos Jinchurikis vão virar Mas aí, Tereba O que você tá achando da luta até agora? Você acha que Konoha vai conseguir revirar essa batalha? Vai ter uma reviravolta? Eu acho que vai Estão lutando com o Shikamaru na equipe Eu acho que ele tá só levando Só pra estudar os jutsus Ah, então você acha que o Shikamaru só tá estudando o adversário? Então é isso, Tereba Ó, outro Ultimate vindo Nossa, se Tomásse também já era Mas olha esse assiste daí É muito bom, né, mano? Cara... É demais É, então... Cara, o Konoha tá lutando muito bem, mano Mandando... Pegou? Nossa! Eu achei que ia pegar, hein, Tereba Mas... É, Tereba tá começando a luta Tá chegando em seu estágio final A Inu salvando mais uma vez O Choji também Cara, eu acho que se o Kamaru entrar no Awake Me Eles vencem Mas mudou pra Inu aí Eu já não sei, mano A Inu pra PVP é meio ruim, né? É, tanto que o Roshi já tá aproveitando O time do Jinchuriki tão atacando muito E já era pro time de Konoha Que finalização linda Bom, infelizmente o time do povo O time da galera foi derrotado Agora o time do Jinchuriki tem a maior parte do território mundial E agora teremos a grande final O time do Jinchuriki que ganhou diversas batalhas Contra o time da Kara que ainda nem lutou Quem será o vencedor? Os dois times já estão prontos E teremos a grande final, Tereba Quem sairá vitorioso? Cara, o negócio acabou com agora Nossa, olha isso! Olha isso! Ah, se pega! Que isso, hein, Tereba Você viu? Vai pegar agora Nossa! É muito injustiça o time da Kara ganhar, né, mano? Os caras só lutou... Os caras não lutou nenhuma, mano É a primeira batalha deles Estratégia, mano Estratégia dos caras, véi Ah, então você acha que eles estavam escondendo o jogo? Estavam, estavam, é Por que eles foram para a decisão em Boruto? Ah, é verdade Agora você tem realmente razão Bom, mas eu tô torcendo pro time do Jinchuriki Porque eles ganharam várias batalhas E eu acho que o mais justo é eles ganharem a final também, né? Tanto que eles são favoritos E aí a Fu errou Eu achei a chamada de Yugito Mas a Fu errou o ultimate dela Mas, ó, ela já... Ó, ela rushou certo Virou o Han O Han é bom Pena que ele é lentão, né, mano? Ó, você viu ele trocando certinho? Vi Bem na hora que ele levar o combo É, agora o Takata é bom, o Tereba O Takata é muito bom Mas eu acho que o melhor do time deles É realmente a Konoyi Tfu Tanto que ela tá jogando muito, cara Mas beleza O Jigain... É, o Jigain não tem perdão Vai tentar ultimate e... Uou Mano, a Fu tá jogando de todas, mano Tá jogando de todas Tá sendo uma digna de final, hein? Isso daí tá digna de final, hein, Tereba? Que batalha Agora vamos ver Ah, eu achei que ela ia usar ultimate Tomou Ô, o que é isso, Tereba? Caraca, será que a Fu vai carregar esse time? Vai, acabou o jogo Acabou o jogo Por quê? Por quê? Cara, o time do Takata tá sem caminhar Eles estão com todos os caminharos ali A substituição deles tá... Tá boa Não, só o que você falou E ela vai entrar na Wakeman Ah, não entrou não, mano Que isso E tomou ali o Jutsu do Jigain na cara Mas, cara Tá uma batalha bem estudada essa final agora, hein? Tanto que tá A Fu e a Delta se estudando muito Mas eu ainda tô torcendo pra noite Fu Porque ela é do combo, mano Ela é do time do combo Que isso Olha a vida dos dois, Tereba Ai, Tereba É o Moro Já era, já era, já era Vamos Time do Jichuriki não perde Que isso O Han não fez nada Pegou a Faro Ai, eu achei que ia pegar a Tereba Nossa Você também achou, né? É um Jutsu, véi É um Jutsu ganha Vamos Caraca Vai pegar o do Takata Eu achei que ia pegar o do Takata Ah, que isso Entrou na Wakeman Já era Agora não Agora já era Agora é cara Agora é cara Agora é cara Será que é cara? Não é, mas Trocou, né? É, trocou Mas vai ser cara De qualquer jeito Eu acho, mano Vai ser cara E foi É, infelizmente A cara ganhou, Tereba Eu não gostei não É, minha cara tá limpa Pelo menos Fiquei Piadinha essas horas, mano Sendo muito justo Na sua primeira batalha O time da cara Venceu o time do Jinchuriki E dominou todo o território Do Naruto Storm Connections E esse daqui Foi o nosso modo dominação De Naruto Storm Connections Se vocês gostaram Deixa o like Se inscreva-se no canal E comenta pra parte 2